Será que ainda dá para mudar de vida em 2023? O que você pode fazer para aproveitar os últimos meses do ano para você mudar de patamar financeiro? E essa promessa, por mais que pareça, sem nexo, será que dá para fazer isso em três meses? Eu quero te convidar, te desafiar a assistir esse vídeo até o final para você entender como que você vai conseguir fazer isso com a ajuda de um ativo que é ainda desconhecido aqui no Brasil ou ainda muito incipiente. Meu nome é Nilson Dias, sou aqui fundador do projeto Família Investedora, tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas, moro aqui num sítio em Novo Friburgo. Desde 2007 eu invisto para a minha carteira, invisto para a minha família e ultimamente invisto também para as crianças e eu vou me aposentar antes dos 45 anos utilizando as estratégias que eu quero compartilhar com você que está querendo mudar de vida ainda no ano de 2023. Bom, o ano passou batido, muita gente colocou muitas resoluções lá no início do ano, de começar a investir, de estudar mais, e a gente sabe que muita gente não conseguiu fazer isso. Eu estou aqui para te ajudar se você foi uma dessas pessoas que lá no início colocou expectativas muito grandes em dar uma virada esse ano, mas ainda não conseguiu fazer isso. Bom, o ano ainda não acabou, a gente tem alguns meses aqui para você começar. O primeiro ponto é você observar como está o seu planejamento financeiro, se é que você tem um, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas é bem desregulada com relação ao quanto que ganha e o quanto que gasta. Então, se você não começou a fazer isso ainda, dá tempo. Não vou ficar falando para você aqui preencher planilhinha do que você comprou no shopping, de cada cafezinho que você está tomando na rua, porque isso até pode funcionar para algumas pessoas, mas se você bater o olho no seu cartão de crédito lá na fatura, você sabe aonde que é o buraco. Se você faz um exame de consciência, uma reflexão, você vai saber aonde que é o buraco. Será que é no iFood? Por exemplo, no acompanhamento individual, que é um serviço que a gente tem aqui na família investidora, um aluno me relatou que facilmente ele consegue investir 3 mil reais por mês simplesmente se ele parar de ser relaxado com a família dele e parar de ficar saindo para comer todo dia e pedir iFood. Nesse caso, é uma pessoa que ganha na faixa de 15 mil reais e que todos os meses está perdendo 3 mil reais por conta de jantares e iFood. Ah, Nilson, então você está falando que não é para curtir a vida ou então que eu vou chegar em casa cansada e ainda vou ter que cozinhar comida para todo mundo? Não. Planejamento. Por exemplo, aqui em casa a gente come fora pouco, apesar de se a gente quiser comer no melhor restaurante de Nova Friburgo, que é o Crescente Gastronomia, que você entra lá e sai e você não vai gastar menos de 700 reais num restaurante como esse, eu posso comer lá, posso comer inclusive todos os dias da minha vida. Vou fazer isso? Não. Por quê? Primeiro, não gosto de comer em restaurante todos os dias. Aqui em casa a gente tem cozinheira, a gente tem os nossos ingredientes orgânicos que a gente cultiva aqui no nosso sítio, a gente preza por uma comida feita em casa, fresca, apesar de que a comida do restaurante também é fresca, tudo bem. Mas é a nossa índole, é o nosso comportamento, a gente prefere comer em casa e a gente se planeja para isso, tá? A gente tem um estoque com ingredientes orgânicos, tem muita gente que funciona congelar, a gente sempre tem um grão de bico congelado, ou alguma coisa congelada que consegue fazer uma receita rápida, ainda mais quando você tem criança, isso é complicado. Então primeiro, gente, faz essa reflexão, vê qual é o ralo de dinheiro para você apertar essas pontas. Outro ponto que eu sempre convido as pessoas a observarem é fazer aquela análise que é a matriz FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças da sua vida e vê onde você pode estar trabalhando também para fazer algum tipo de renda extra, tá, gente? Conheço gente que é servidor público, que é concursado, que tem um salário alto e mesmo assim ainda faz renda extra para poder investir, aportar mais e melhor. Você sempre tem que estar buscando renda extra. Por exemplo, eu aqui no Mercado Livre, isso aqui são anúncios meus que estão ativos, eu vendo coisas no Mercado Livre, tá? E faço isso, importa alguma coisa, aqui são outras coisas que eu já vendi, às vezes eu importo. Mesmo o Nilson faz isso. Por que que eu faço isso? Porque se eu quiser falar com a minha filha futuramente de fazer renda extra, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que saber fazer as coisas, entendeu? Eu gosto sempre de me desafiar, e me desafiei a ter um perfil no Mercado Livre, que fosse legal até depois se eu quisesse escalar ou fazer alguma coisa. Estou fazendo as minhas vendas direitinhos. Um pedido que eu atrasei, já tomei aqui uma penalidadezinha aqui no Mercado Livre, mas agora eu vou ficar esperto, eu fico olhando aqui o aplicativo todo dia. Estou falando que o seu caminho vai ser fazer renda extra pelo Mercado Livre? Não, cada um sabe o que que é. A Roberta Lobo, que eu entrevistei, ela vendeu bolo de cenoura na empresa dela, e ela começou a ter mais R$800 por mês só com bolo de cenoura. Então cada um vai saber qual é a renda extra que vai funcionar para você, tá? E por último, e mais importante, eu quero que você, aqui embaixo, na descrição, tem dois links muitíssimo importantes, tá? O primeiro link é pra você baixar o nosso e-book, tá? Então você vai baixar o livro gratuito, você vai digitar o seu e-mail, vai se inscrever pra você receber aqui o material da família investidora, você também vai entrar aqui no grupo de WhatsApp, tá? Você vai clicar aqui, entrar no grupo, pra você receber os anúncios de vídeos novos, materiais didáticos, tá? E você vai baixar e você vai ler esse e-book. Isso aqui é de graça, eu poderia estar vendendo por R$59,00, igual o e-book de Casas Ecológicas, que a gente vende lá no site do Pindorão, um PDF quase do mesmo tamanho que esse aqui, e a gente vende, tá? E aqui eu tô te dando de graça, não sei ainda por quanto tempo, você vai saber um pouquinho sobre os tipos de investimento que você pode começar agora em 2023 pra você sair do zero a zero, tá? Ah, Nilson, eu não tenho nem reserva de emergência ainda. Tá bom, você vai aprender a investir na reserva de emergência ao mesmo tempo em que você está também fazendo as suas primeiras compras de ETFs, que é um ativo desconhecido aqui no Brasil, muito incipiente, pouquíssimo, eu acho que não são nem 2% da população que investe em ETFs, né? A gente sabe que um percentual muito pequeno dos brasileiros investe, são 5 milhões de pessoas dentro do universo de 200 milhões, diferentes, diferente dos Estados Unidos que são 160 milhões de investidores, né? Quase a população inteira do Brasil adulta investindo, tá? E os americanos usam muito esse instrumento aqui que é o ETF. Então aqui nesse book você vai aprender tudo sobre os ETFs, inclusive, gente, eu vou colocar aqui um outro link pra você aqui embaixo, que é o link pra você abrir a sua conta na corretora Nômade, você vai usar o cupom FAMÍLIA, usando esse cupom FAMÍLIA você vai ter 25 dólares de cashback fazendo lá os seus aportes, né? Fazendo o seu primeiro TED, a sua primeira transferência de valor pra Nômade, pra você comprar dólar e você comprar os ETFs. Mas Nilson, o dólar tá caro, o dólar disparou, o dólar saiu de 4,70 pra 5,15, 5,20, isso não interessa nem um pouco. E se você quer sair da mesmice, se você quer mudar de vida ainda em 2023, você precisa abandonar o comportamento de manada. A manada brasileira não investe, fica gastando dinheiro com balada, com um monte de coisa. O 1%, 2% do Brasil conquistou um outro patamar. Graças aos investimentos, essas pessoas fazem isso, graças a quê? Graças a aplicar um conceito do Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre, que é se pagar primeiro. Então você vai abrir a conta aqui na corretora, quando você receber o seu dinheiro como autônomo, ou receber o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é transferir o dinheiro pra Nômade, comprar dólar e comprar o seu ETF. Ponto, é a primeira coisa. E você vai viver o mês com o resto do dinheiro que vai sobrar. E se não sobrar dinheiro e apertar, você vai correr atrás de uma renda extra, porque ninguém vai ficar com fome, né gente? Aqui com a Nômade, você vai conseguir investir de uma forma simples nos ETFs americanos, que são um ótimo começo pra você começar a diversificar os seus investimentos. Mas Nilson, diversificar o quê? Eu não tenho investimento nenhum. Tá bom, então você já vai começar com o pé direito, porque segundo todos os estudos do John Bogle, ou presentes no livro, ou investidor de bom senso, que eu, inclusive, aconselho você a ler esse livro. E se você tem preguiça de ler, eu ainda vou te dar mais uma colher de chá. Você vai clicar nesse botãozinho aqui também, dos meus links, você vai assistir as lives do Clube do Livro. Aqui eu li os sete principais capítulos do livro, e você vai conseguir ouvir os comentários também aqui dentro do Clube do Livro, tá? E você vai entender que o melhor caminho pra um iniciante, e até mesmo para um investidor avançado, são os ETFs. É o investimento em índice. O investimento em índice dolarizado, ele vai performar melhor do que o Ibovespa, vai performar melhor do que fundos imobiliários, vai performar melhor do que a renda fixa no Brasil. Você não vai ter que acompanhar a notícia, você não vai ter que ficar acompanhando cotação de dólar, não vai ter que acompanhar a cotação de ETF. É um investimento simples, prático, que vai levar de um a dois minutos do seu mês. E com isso, você vai começar a mudar de vida em 2023. Porque com aportes de 100 reais, se você é uma pessoa nova, jovem, que está vindo aqui, que está na casa dos 20 anos de idade, com apenas 19 dólares por mês, ou seja, em dinheiro de hoje, aproximadamente 100 reais, você já consegue garantir um salário de 1.000 dólares por mês para você ir investindo nos ETFs com disciplina e constância. Então, para você chegar nesse patamar de ter um salário de 1.000 dólares, o primeiro passo você vai dar hoje, olhando aqui na descrição desse vídeo, todos os passos. Você vai baixar o e-book, você vai criar a sua conta da Nômade, você vai assistir às lives gratuitas do Clube do Livro, você vai passar a ser um visitante assíduo aqui do meu canal, você vai se inscrever aqui no canal, não vai perder os podcasts, não vai perder os vídeos, vai me seguir no Instagram, nilsondias.oficial, e com isso você vai mudar de vida em 2023, 2024, porque você vai se tornar um investidor consciente, um investidor que investe através dos ETFs, que é o investimento mais seguro do mundo, com nota AA, é uma nota que tem um grau de risco melhor do que até mesmo a renda fixa brasileira, que tem nota BB-, que é a mesma nota que Bangladesh, e tudo isso seguindo aqui os passos que eu te falei nesse vídeo e aqui na descrição. Se você não tem ainda o valor para você começar a investir, vai fazer a renda extra, mas lembra daquilo que eu falei, se paga primeiro, dinheiro bateu na sua mão, você manda para a corretora, você vai dividir isso para fazer a sua reserva de emergência, caso você não tenha, e a outra parte você vai colocar lá nos ETFs. Então se você curtiu esse canal, fica por aqui, vou deixar aqui alguns vídeos sugeridos aqui, para você dar uma olhadinha, aqui nessa tela final, e a gente se vê por aqui, lembra de deixar o seu joinha, de assinar o canal e ativar os sininhos. Até mais!